O sol há de brilhar mais uma vez E a luz há de chegar aos coraçôs O mal será cremada a semente do amor Será eterno novamente o sol O sol há de brilhar mais uma vez E a dor há de chegar aos coraçôs O mal será cremada a semente do amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez E a luz há de chegar aos coraçôs O mal será cremada a semente do amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez E a luz há de brilhar mais uma vez E a luz há de chegar aos coraçôs O mal será cremada a semente do amor Será eterno novamente do amor Será eterno novamente do amor Será eterno novamente do sol Será eterno novamente do sol Obrigado, obrigada, obrigada Obrigado, amém Obrigado, amém